Olá minha gente, estou passando aqui no meu canal mais uma vez para agradecer a você pelo carinho e dizer que eu estou muito feliz com o número de inscrições aqui no meu canal. Muito obrigado, continue mandando para os seus amigos e pedindo a eles para se inscrever no meu canal e receber as novidades que a gente vai colocando no decorrer da semana. Eu estou passando aqui hoje para poder dar sequência a série de músicas inéditas que eu estou lançando aqui no meu canal para vocês, para vocês avaliarem. Bom, eu nasci no município de Rio Guantanal, bem pertinho do Rio São José, no estado do Espírito Santo, Socafixaba e eu fui ter o meu primeiro violão, eu já era adulto já, quem me deu o meu primeiro violão foi a minha irmã minha irmã Lia que me deu de presente o violão e aos pouquinhos eu comecei a cantar, a fazer versos, enfim, a fazer músicas eu lembro que quando criança, assim, adolescente, a gente morava lá na roça e o meu pai ficava tocando gaita para a gente e às vezes chegava uma pessoa que tocava violão, ficava tocando violão e eu estava pegando os primeiros acordes de violão para eu poder, eu era apaixonado, para eu poder aprender a tocar. Então eu ficava encantado com tudo aquilo, a gente todo mundo cantando, lá em casa todo mundo cantava e essa época me traz muita saudade, principalmente nessa época em que a tecnologia manda em tudo nós estamos vivendo uma época em que tudo é tecnológico, além de ser uma coisa muito boa, claro, mas traz uma saudade daquela época em que a gente vivia lá no interior. E tem uma canção que eu achei que eu nunca ia cantar essa música para o público, porque nós estamos vivendo uma época em que as músicas, se não falar de bunda, se não falar de abaixar aqui e de levantar ali, essas coisas assim, parece que o povo não gosta. Mas enfim, a partir do momento que o Amado Batista regravou uma das minhas canções e a música está sendo uma das músicas mais pedidas do Brasil, aí eu resolvi mostrar as minhas outras músicas que eu escrevi e que estão baseadas nesse mesmo tema, que é o tema da saudade, que é o tema da igualdade, da gente ser irmãos. E eu gostaria de cantar essa canção que eu fiz, baseada lá no meu interior, das lembranças que eu tenho de lá. Eu lembro que quando criança cheio de esperança, de fé e de vontade, minha irmã me deu um violão e numa canção cantei minhas verdades. E saí lá do São José, um sonhador com fé, pensando que era fácil e descobri que o fácil não é fácil. E entre aspas, meu prefácio é o meu mundo de saudade. Uma fogueira, um violão, acordes de uma gaita, meu pai a tocar. A lua na expectativa e uma comitiva de vozes a cantar. Saudade eu tenho quando ouço uma gaita, pois sei que o meu velho se foi Parece ecoar na estrada, sua voz doce na invernada Que saudade do carro de boi Por mais que eu estou no futuro, eu me sinto inseguro E pouco à vontade Odeado com tantos recursos Cursando até curso pra felicidade É como se eu fosse um objeto e atendesse um projeto Que a modernidade fez Ah, eu queria saber menos Brigar menos Odear menos Ter menos medo Talvez Esse é o meu mundo de saudade Se você gostou, compartilhe com seus amigos Tá bom? Um grande abraço